Fazer das férias uma aventura, ou fazer das férias um tempo para descansar, visitar os familiares ou visitar os amigos? No qual você prefere de hoje você terá que decidir o que mais gosta de fazer nas férias. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. Qual você prefere? Guerra de balão de água ou guerra de travesseiro? Número 2. Qual você prefere? Praticar atividades de aventura ou fazer um dia de spa? Número 3. Qual você prefere? Passear no zoológico ou passear no shopping? Número 4. Qual você prefere? Assistir um filme lançamento ou maratonar séries em casa? Número 5. Qual você prefere? Andar de patins ou andar de skate? Número 6. Qual você prefere? Passear em uma cachoeira ou sair para acampar? Número 7. Qual você prefere? Brincar de carrinho de controle remoto ou soltar pipa? Número 8. Qual você prefere? Andar de bicicleta ou jogar futebol? Número 9. Qual você prefere? Viajar de avião ou viajar de ônibus? Número 10. Qual você prefere? Jogar no videogame ou jogar no celular? Número 11. Qual você prefere? Passar a madrugada acordado, jogando ou descansar o máximo que puder? Número 12. Qual você prefere? Viajar ou ficar na casa do primo? Número 13. Qual você prefere? Assistir muitos desenhos ou assistir seu youtuber favorito? Número 14. Qual você prefere? Brincar de pular corda ou brincar de amarelinha? Número 15. Qual você prefere? Fazer das férias uma aventura ou fazer das férias um tempo para descansar? Número 16. Qual você prefere? Desenhar ou ler um livro? Número 17. Qual você prefere? Brincar na rua ou brincar dentro de casa? Número 17. Qual você prefere? Aprender novas habilidades ou fazer o que gosta? Número 19. Qual você prefere? Visitar os familiares ou visitar os amigos? Número 20. Qual você prefere? Jogar vôlei ou brincar de queimada? Número 21. Qual você prefere? Explorar trilhas ou explorar cavernas? Número 22. Qual você prefere? Ganhar roupas de Natal ou ganhar brinquedos de Natal? Número 23. Qual você prefere? Brincar com os amigos ou ficar jogando com os amigos? Número 24. Qual você prefere? Passar as férias de castigo ou passar as férias sem internet? Número 25. Qual você prefere? Ir para a praia ou ir em um parque aquático? Número 26. Qual você prefere? Passar as férias em casa ou ir para a casa da avó? Número 27. Qual você prefere? Acordar cedo e aproveitar o dia ou acordar na hora do almoço? Número 28. Qual você prefere? Partinar no gelo ou jogar boliche? Número 29. Qual você prefere? Brincar de esconde-esconde ou brincar de pega-pega? Número 30. Qual você prefere? Passear em um parque de diversão ou ir no circo? E aí, gostou do vídeo? Então deixa aqui nos comentários o que você mais gosta de fazer nas férias. Aproveite e inscreva-se no canal. Até a próxima!